Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando das homenagens à Nossa Senhora do Carmo. Em Benevides, na região metropolitana de Belém, os devotos foram às ruas para homenagear a padroeira do município. Vamos ver. São 61 anos de homenagens à padroeira do município de Benevides. E este ano, cerca de 5 mil pessoas foram às ruas no sírio de Nossa Senhora do Carmo. A programação iniciou às 7 da manhã com uma missa na Capela de São Sebastião, na vila de Canutama. Em seguida, a procissão saiu pela BR-316 até a Igreja Matriz, por onde passou a imagem e recebeu homenagens. É homenagem. Mas queremos, antes de tudo, dizer que estamos aqui porque acreditamos em Deus, o melhor à justiça, honestidade é possível. Tem muita gente boa no mundo, mas os outros fazem mais barulho. Nesse é o dia nosso, pacificamente, caminhando sem nenhuma maldade, caminhando na estrada para testemunhar que somos filhos de Deus. O sírio de Nossa Senhora do Carmo é a maior manifestação de fé de Benevides. Devota, Luzinete conseguiu uma graça para a filha e faz questão de vir agradecer. Uma promessa, a minha filha nasceu com os pés tortos, com gênitos bilaterais e ela usava gesso, só que no processo, para o tratamento dela, ela precisava fazer uma cirurgia. E ela fez essa cirurgia com dois meses e meio. E ela levou anestesia geral e eu, quando ela foi, eu fiz uma promessa para que ela voltasse com saúde, que tudo desse certo, que nada acontecesse. E se tudo ocorresse bem, durante 15 anos eu viveria vestida de carmelita, eu e ela. E esse já é o nosso segundo ano. Este ano, o sírio teve como tema a misericórdia. O encerramento foi marcado com uma missa celebrada pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romano. O sírio de Benevides é um momento muito especial porque aqui a população tem uma paróquia única que se chama Nossa Senhora do Carmo. E nesse ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco nos pede que sejamos misericordiosos como o Pai. E Nossa Senhora é, de fato, aquela que expressa a misericórdia em toda a sua plenitude, tanto nas obras de misericórdia espirituais como nas obras de misericórdia corporais. Que possamos todos nós, toda a população de Benevides, toda a população da área metropolitana de Belém, realizar essas obras de misericórdia nessa convivência pacífica, na promoção da paz, na promoção da solidariedade, do bem comum, da justiça, e que possamos ser sempre fraternos, solidários, como nos ensina, de fato, a parábola do bom samaritano, que é o evangelho também dessa festa de Nossa Senhora do Carmo, aqui de Benevides. Música 25 de julho é dia de render homenagens a São Cristóvão. O Hermínio Calvinha está aqui com a gente para falar de uma homenagem centenária que acontece em Belém. Hermínio, ela é organizada pelos amigos de São Cristóvão. Como é que é? Isso. Na verdade, essa organização vem de tradições. Meu pai, o pai do Mário Martins Júnior, do Valente, do Lauro Valente, da Ellen Ribeiro, e nós estamos fazendo, são amigos mesmos da procissão de São Cristóvão. Essa procissão acontece tradicionalmente no dia 25 em Belém? Todo dia 25 é o dia de São Cristóvão, padroeiro dos nossos motoristas, como eu sou motorista. Agora, como é que acontece essa programação? Ela vai começar 8 horas no Santuário de Fátima, em 9 horas a procissão sai pela nossa Belém e vai até a Mário Covas, onde vai ser o sindicato dos taxistas de Belém. Agora, essa procissão reúne vários motoristas, não somente os taxistas? Todos, todos, todos. Motorista, mototaxista, o pedestre, quem estiver interessado, depois na procissão vai ter ônibus para levar os nossos amigos que não têm carro também. Somos todos que precisamos do transporte, homenagear ele. Com certeza. Você, Hermínio, como motorista que está nas ruas todos os dias, é importante ter essa devoção para ter esse cuidado especial? A gente sabe que muitas vezes o trânsito é perigoso. Com certeza, com certeza. Hoje, a situação que está no nosso trânsito, nós temos que pedir sempre para São Cristóvão, essa proteção. Está muito perigoso. Amigo, você que está em casa sabe como está perigoso. Então, vamos pedir a São Cristóvão para ele dar essa proteção. E qual a expectativa da associação para a procissão desse ano? A expectativa é de sempre crescendo. Sempre ela está crescendo. Por quê? Ou você vai pela dor ou pela fé. Não é isso? E você? Estamos convidando o vivo e você aí. Você que precisa dessa fé. Está certo. Obrigada, Hermínio. A gente lembra que a procissão em homenagem a São Cristóvão aqui em Belém, ela sai a partir das oito da manhã. Oito da manhã inicia a missa no Santuário de Fátima, presidida pelo Monsenhor Raimundo Pocidoni. Logo depois, a Associação dos Amigos de São Cristóvão sai pelas ruas de Belém em direção? Ao clube dos taxistas de Belém. Está certo. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Hermínio, fica o convite a todos que queiram participar. E o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural. E a gente volta já. Nesta segunda-feira, inicia a festividade em honra a Santana, no bairro do Bengui, aqui em Belém. A Elayne Valente veio aqui com a gente para falar um pouquinho dessa festividade. Elayne, a gente sabe que Santana é conhecida como a padroeira dos avós, ela e São Joaquim. É uma honra para vocês realizar uma festividade como essa? Nossa! Até porque os próprios cristãos, eles não têm tanto conhecimento dos avós. Não conhecem a história desses avós. Então, para isso, é muito importante essa nossa festividade, que é para a gente estar divulgando realmente a história desses dois santos maravilhosos que foram a avó de nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente é um prazer sempre, a cada ano, estar melhorando essa nossa festividade. E como é que vai ser a festividade desse ano? Fala um pouquinho da programação. Olha, esse ano a gente está com nove dias de festividade. Iniciando agora na próxima segunda-feira, dia 18. E se estende até o dia dos nossos padroeiros, São Joaquim e Santana. E nesse dia de festa? Isso. Isso. Durante esses dias, a gente vai celebrar as novenas, sempre às 18 horas, no nosso salão comunitário. Às 18 horas, novena e terço, seguido de celebração de palavra, todos os dias. A partir disso, tem alguma atração cultural também? Não. Nós não temos um evento assim somente no dia da festa, mesmo que é no dia 26, que a gente faz um festival de prêmios, a gente faz um sorteio de premiações, venda de comida, parque infantil. Tudo isso já, cada ano, a gente vai crescendo mais. É uma programação mais litúrgica. Isso. Vocês são acompanhados pelo paroco. Somos. Que é o paroco da igreja de Nossa Senhora Rinha da Paz. O Padre Romeu, isso. E fala pra gente qual a expectativa pra essa festa. Já está bem no comecinho. É. Aí, a expectativa está grande, porque a gente fez um... Cada ano, a gente tenta melhorar um pouco mais essa festividade. Então, a expectativa desse ano está muito grande, porque a gente está se preparando, a gente faz todo um trabalho com crianças a partir de seis anos de idade na nossa comunidade. E a gente tem um grupo de jovem também, que é o grupo de jovem vivendo da palavra, que são já aproximadamente uns 15 jovens que vão estar fazendo a abertura dessa festividade pra gente agora, nessa próxima segunda-feira. Agora, vamos falar do encerramento. No dia dos Padroeiros, como é que vai ser a festa? Isso. No dia 25, que é na segunda-feira, a gente vai fazer um traslado com a imagem da Padroeira até a sede do grupo Santa Ediviges. Já no dia da Padroeira, nós vamos estar fazendo uma procissão luminosa de retorno pra nossa sede, lá pro nosso salão comunitário. E lá, a gente vai ter uma missa solene. Então, a gente vai dar início ao encerramento, que é justamente com esse festival de prêmios, com esse parque infantil, com todas essas atrações lá pros nossos comunitários, povo cristão lá da nossa comunidade. Eu aproveito, Leny, a tua presença aqui pra você convidar todo mundo que está nos assistindo a participar dessa festividade. Muito bom. Todos estão convidadíssimos, todo o povo que está me assistindo, que está torcendo por a gente, estão todos convidados e nós vamos receber vocês de braços abertos. Dá certo. Mais uma vez, nós agradecemos a sua presença aqui, fica o convite a todos que queiram participar. É a festividade de Santana, da paróquia de Nossa Senhora Rainha da Paz, lá no Bengui. Nós vamos agora para um pequeno apoio cultural e a gente volta já. Em Belém, missionários de vários países participaram de uma formação na sede da CNBB, Regional Norte 2. O objetivo do curso foi contribuir para uma formação enculturada na Amazônia. A formação reuniu agentes de pastoral, leigos, aspirantes, religiosos, seminaristas e padres. Ao todo foram 50 participantes, entre eles 20 pessoas da Itália, Índia, Indonésia, Costa do Marfim, República do Congo e Polônia. O objetivo deste curso é que chegue até os missionários e missionárias conhecer a realidade do chão amazônico, onde eles estão atuando através do seu trabalho e da sua missão. Público-alvo, nós temos 50 participantes, são agentes de pastoral, seminaristas, leigos e leigas, sacerdotes e religiosos. Os temas abordados no curso contribuíram na missão de cada um. O IPAR surgiu com o objetivo da igreja, dos bispos, de fazer com que os missionários que cheguem para o Brasil possam se encarnar na realidade e abraçar a caminhada, seja a caminhada dos povos, como a caminhada da igreja aqui na Amazônia. Então, esse curso, o IPAR, que antes preparava os padres, os seminaristas, hoje nos prepara a nós, missionários, prepara aos religiosos e aos leigos para conhecer mais e mais a realidade, seja urbana como rurais, a realidade da Amazônia, da igreja, para poder trabalhar e contribuir, caminhar junto com o povo na construção do reino de Deus. Além de missionários estrangeiros, a formação também foi dada a leigos da região amazônica. Ser missionário eu já sou, agora ter condições de trabalhar eu estou adquirindo nesse curso, porque ele vem nos preparar, nos orientar como trabalhar com a diferença aqui na Amazônia. Então, por essa razão, ele tem grande importância na minha vida, como missionária que sou. A formação é ministrada pelo Instituto de Pastoral Regional, o IPAR, que este ano comemora 45 anos de existência na Amazônia. Uma coisa nós precisamos ter claro, a presença do IPAR nesses 45 anos é de extrema importância e valor, especialmente para os leigos e leigas, na formação, na capacitação, na qualificação. E, ao fazer parte da família IPAR, vão percebendo como é importante se formar e, através dessa formação, ser a presença profética, a presença dentro desta realidade diversificada, mas também é uma realidade que traz muitas alegrias, mas precisamos ter essa presença de formação. Vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, dia 17, Dom Alberto preside missa de ordenação presbiteral no município de Marapani, no sudeste do estado. De segunda a quinta-feira, o arcebispo de Belém estará em reunião com as comissões do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Neste domingo, Dom Irineu participa da missa de ordenação presbiteral do diácono Evandro em Marapani. De segunda a quinta, estará em viagem para o sul do país. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa enviando sugestões de reportagem, divulgando eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia através do nosso WhatsApp, o número é 9 8802 3444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto